Segura ele Tririca Segura ele vá Segura Tririca Mais uma coleta aqui galera Mais uma coleta de Tririca Mais uma coleta Olha a coleta Hoje é 6 de outubro De 2022 Tririca na pegada 6 de outubro de 2022 A soltura do galo A soltura Quero oferecer esse vídeo Primeiramente agradecer a Deus Por esse vídeo Mais uma vez no mesmo local de ontem E agradecer a Vaniela A Irã Oferecer a Vaniela A Irã, a cabeça Adriano de Sertanha Ninha de Monteiro Valde de Monteiro Bora Jonas Pra Santinho Sérgio Pra Golado A Golinha De Niva Padre Marquinhos E a turma de Poção aí Leandro, Fofina, Noca Greiço Bonitinho Osvaldo Fofim Naldo Igo Jantz Adriano A toda galera aí de Poção A César Bora César Desculpa aí se eu esqueci de alguém galera Viu Que é muita gente A minha amiga Genesi Que tá no céu Aqui tem que respeitar Teririca Teririca A lenda Essa é a lenda Oferecer a galera do Aves de Luxo aí Que ontem não ofereci Mas hoje deu certo Graças a Deus O galo bateu mais uma vez E aqui é assim Canta Teririca Vai Bora meu amigo Cristiano Melo Teririca aqui Viu Show de bola Obrigado meu Deus Por essa oportunidade Oferecer a meu menino também Meu filho Jantz A minha esposa A Rafaela E a toda galera que curta a pegada livre Aqui ó Teririca na pegada Seis Do dez de dois mil e vinte e dois Teririca A lenda Cuida Canta Teririca Vai Canta Teririca Canta Teririca Canta Teririca Canta Teririca